A chuva da tarde desta quarta-feira provocou pontos de alagamento na avenida Alberto Andaló, como este, próximo ao prédio da Câmara Municipal, no cruzamento com a rua Silva Jardim. Um motociclista que tentou atravessar no local não conseguiu enfrentar a enxurrada e precisou ser resgatado. A Deilton Júnior, de 27 anos, foi auxiliado por pessoas que passavam pelo local e por funcionários da Câmara. O resgate foi feito com a ajuda de uma mangueira de hidrante. O motociclista sofreu escoriações leves e passa bem.